6h33 e estamos de volta com o seu ITN. Brigadão pela audiência nesse início de semana. E sabe quem é que está de volta? Arimatea Souza, depois das férias. Seja bem-vindo, Arimatea. Olá, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, telespectador. Férias foram tranquilas? Tranquilas e em Campina Grande. Ah, sim. A gente pensou que você estava na praia, porque você volta mais bronzeado. O Ari, para a gente retomar esse noticiário com você por aqui, o Diário Oficial do Estado não parou durante o fim de semana, não. Pois é, nem João Azevedo conseguiu completar sua equipe. A gente cerrou 2022 falando que João Azevedo ia compor gradualmente o seu novo secretariado. Começou ainda em 2022, sequenciou ao longo desse grande e longo mês de janeiro e em fevereiro ainda está completando a sua equipe. No final de semana, houve a nomeação de Gilmara Timóteo para um cargo de coordenação e de assessoramento na chefia de gabinete do governador. Só para situar, Gilmara Timóteo era a presidente da companhia Docas da Paraíba. Essa companhia é a encarregada de administrar o porto de Cabedelo. E só lembrando, só recatulando um pouco, esse cargo de presidente do porto de Cabedelo foi entregue na última semana ao ex-deputado estadual e agora suplente de deputado federal, Ricardo Barbosa, do PSB. E eu insisto, ainda há espaços por serem ocupados, eu vou dizer, para composições de João Azevedo dentro da grande aliança eleitoral que o levou à reeleição no processo eleitoral de outubro último. Oari, você conversou com o novo líder dos juízes na Paraíba, né? Pois é, estamos em transição aqui no judiciário também. Nós tivemos a posse do desembargador João Benedito da Silva na última semana na presidência do Tribunal de Justiça e estamos também com o novo dirigente na MPB, ou seja, a Associação dos Magistrados da Paraíba, que é um juiz aqui de Campina Grande, Alexandre Trinetto, e ele falou sobre suas prioridades representando a magistratura e também junto à nova direção do TJ Paraíba. Vamos conferir. A busca sempre quanto à entidade representativa é a melhoria das condições de trabalho, melhor estruturação, possibilidade de que a gente possa efetivamente prestar uma jurisdição séria, que é o que a sociedade precisa e merece. É com esse objetivo que a gente tem batalhado perante o Tribunal de Justiça para que a gente consiga efetivamente fazer com que a justiça prevaleça. Já dizia Rui Barbosa, a demora na prestação jurisdicional acaba sendo a maior injustiça. Então a gente busca exatamente isso, melhoria de condição de trabalho. É bem verdade que o desembargador Saulo contribuiu de sua sobremaneira para isso. E a gente espera que o desembargador já obedece exatamente a mesma dedicação, o mesmo empenho neste sentido, para que a gente possa, tendo melhores condições, a gente prestar uma jurisdição cada vez mais séria, cada vez mais rápida, efetivando assim todo o objetivo da existência da própria justiça. Já tem uma pauta específica e imediata para a nova presidência do Tribunal de Justiça? Dentro dessa pauta de melhoria de trabalho, nós temos, por exemplo, a melhoria da qualidade de internet de nossos foros, nós temos a melhoria do funcionamento do próprio PJE, já que todos os nossos processos no Estado foram digitalizados e hoje a gente trabalha todo o sistema eletrônico, é elementar e é necessário que o sistema, cada vez mais, vá se aperfeiçoando e possibilite que a gente use dessa ferramenta em favor e em benefício da própria sociedade, com a efetividade da jurisdição. Não deixa de causar estranheza o fato de uma das reivindicações ser o funcionamento de internet nos fóruns eleitorais da Paraíba é até de assustar. A pauta parlamentar desta semana programa para amanhã a definição das comissões temáticas na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal de Campina Grande, a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de João Pessoa e, afinal, a definição das lideranças do governo na Assembleia e também aqui em Campina Grande. Na Assembleia, o mais cotado, ou os mais cotados, são os deputados Evásio Bezerra e Chico Mendes, que não é o famoso, não foi o famoso Chico Mendes, é um deputado da região do sertão paraibano. Eles dois são do PSB e estão cotados para a liderança do governo, que é uma escolha pessoal do governador. Aqui em Campina, o nome mais falado para a liderança do prefeito Bruno Cunha Lima é o do vereador do PT do Progressistas, Luciano Breno. Olha aí, vamos acompanhar. Amanhã você traz todas as novidades para a gente. Com certeza, boa noite. Boa noite, Ari.